Boa noite, Débora. Então, o secretário Adhemar de Almeida vai nos dar mais detalhes sobre o balanço do programa. Boa noite, secretário. Bom, desde que foi criado, o crédito fundiário já beneficiou cerca de 83 mil pessoas com a compra de imóveis rurais. Qual a avaliação do governo sobre esses resultados alcançados? Olha, boa noite, Débora. Boa noite aos ouvintes, aos telespectadores. O nosso balanço é de que durante esses oito anos de governo, nós consolidamos uma política para que o trabalhador rural sem terra possa adquirir a sua propriedade e desenvolver a sua atividade no meio rural brasileiro. Foram 83 mil famílias, como você já disse, beneficiadas em 21 estados da federação. E dentro de toda uma sistemática onde a gente construiu um caminho que possibilitou com que famílias até então sem terra pudessem diretamente, com total autonomia, fazer a negociação, adquirir a sua propriedade e fazer um investimento produtivo para que a geração de renda fosse suficiente. Então foi um período de consolidação, de encontrar um caminho para uma política que de um lado é complementar a reforma agrária via desapropriação e de outro lado é uma política que permite a consolidação de um ambiente de pequenas propriedades no meio rural brasileiro. E durante o seminário organizado pelo MDA foram apresentados resultados de pesquisas também realizadas por universidades e outras organizações. O que essas pesquisas trazem aí para o programa? O que ele pode melhorar? Olha, esse é um dado, uma sistemática importante desse programa do governo federal que, como outros, incorpora uma prática de promover um processo constante de avaliação e no nosso caso são avaliações externas. Então é alguém de fora do governo, de fora da execução do programa que está nos acompanhando e está nos alertando sobre aquilo que está acontecendo de bom e de ruim. para o programa. Os resultados são muito positivos. A gente conseguiu comprovar e daí a avaliação positiva do governo federal e a comprovação vem nesse seminário da onde participaram também beneficiários, participaram governos estaduais, participou movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais. E aí recepcionamos o resultado dessas pesquisas, avaliações externas. Em termos de patrimônio, o patrimônio das famílias durante o período de avaliação, que foi no período 2007, 2010, esse patrimônio mais do que dobrou, a geração de renda triplicou, as famílias moram hoje em casa de alvenaria, com água na torneira, com energia elétrica, estão produzindo, estão pagando as prestações do financiamento para a aquisição do imóvel. Portanto, o programa, a avaliação vem nos demonstrar que o programa se firmou, de fato, como uma política que complementa aquela ação que é inicial lá no Bolsa Família. Tira a família do sufoco, da fome, da miséria extrema e aponta para ela uma alternativa de inclusão produtiva, que o caso do crédito fundiário vem se formar e vem se mostrar como essa alternativa. De outro lado, mostra também aonde nós precisamos ainda aprimorar, ainda melhorar. E fica cada vez mais claro de que os esforços do governo federal, dos governos estaduais, que são nossos parceiros na execução desse programa e da sociedade como um todo, é poder levar ao meio rural brasileiro todos os instrumentos sociais necessários para um processo de desenvolvimento. E o crédito fundiário deve passar por alguma alteração aí na próxima gestão? Já tem alguma coisa definida? Olha, o que essa pesquisa faz, esse seminário fez, foi apontar quais são os pontos fortes, vamos dizer assim, e aqueles que são os gargalos que nós temos no programa. E que poderão ser objeto de uma análise, de proposição por parte do futuro governo, que em breve vai estar assumindo agora. E vamos explicar então para o trabalhador rural como funciona esse crédito rural, para que ele serve e como o trabalhador pode ter acesso a isso? Perfeito. Olha, veja bem, o crédito fundiário é, você que é trabalhador ou trabalhadora rural, que há mais de cinco anos desenvolve a atividade no meio rural brasileiro, e que não tem terra, ou que você trabalha numa terra de terceiros, via arrendamento, você pode adquirir essa propriedade através do crédito fundiário. Você pode buscar o sindicato do seu município, é uma das organizações parceiras na execução do programa, que o sindicato vai lhe dar todas as informações e mais do que isso, vai lhe amparar, lhe ajudar em todo o processo de negociação, identificação do imóvel, elaboração de um projeto produtivo, contratação de um assessoramento técnico, que é fundamental para levar o conhecimento para que a geração de renda seja adequada. Então, esse é o caminho. É um programa que financia a aquisição dos imóveis para trabalhadores rurais sem terra, e que comprovem um período de experiência na atividade rural, e que pode ser acessado por meio, por exemplo, do sindicato de trabalhadores e trabalhadoras rurais. E as taxas são acessíveis de juros? Olha, eu diria que é coisa de pai para filho, e no futuro vai ser de mãe para filho. É uma taxa de juros de 2% a 5% ao ano, com rebatimento, não só na taxa de juros, mas no valor da prestação, de até 50% se o contrato for plenamente cumprido. Ok, mais informações? Tem o portal do MDA, o senhor pode falar para nós? Também no www.mda.gov.br, e lá você vai encontrar o crédito fundiário, e uma série de outras políticas para o desenvolvimento do rural brasileiro. Aguardamos vocês lá. Muito obrigada pela participação aqui no NBR Notícias. Voltamos com você, Débora. Música